Olá! Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Continuam se cuidando direitinho? Hoje estou aqui com mais um vídeo pra gente cantar. Isso mesmo, cantar, alegrar os dias de vocês, das nossas crianças, através do vídeo, mostrar o carinho que apresente por vocês, tá bom, gente? Pro gosta muito de vocês, está com saudade, tá bom? Então, a Pro tá se cuidando daqui, continue se cuidando daí pra tudo isso passar logo, né, gente? Pra poder voltar à nossa rotina diária, tá bom? Sei que vocês também estão com saudade do ser, né? Mas tudo vai passar. E a gente vai estar juntinho de novo! Hoje eu trouxe duas musiquinhas bem legais de um animalzinho que vocês conhecem. Ele tem penas bem fofinhas, tem o bico grande e tem a crista bem vermelhinha. Quem será esse animal? Olha só! Esse animal é o galo! É o galo! Que tem a crista vermelha, o bico grande, olha que bico grande! E as penas amarelinhas e bem fofinhas. A Pro vai soltar a musiquinha e vocês cantam junto comigo, tá bom? Igual vocês fazem lá no C, tá bom? Olha só! Olha o som do galo! Ah! Há três noites que eu não durmo, lá, lá, pois perdi o meu galinho. Alá, lá, 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 porappro e sim, alá, lá, se perdi lá no jardim. Ele é branco e amarelo. Alá, lá, 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 tem a crista bem vermelhinha. Alá, lá, 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 o bico grande. Ele faz quiriquiqui Já rodei em Mato Grosso, olá-la Amazonas e Paraola Encontrei, olá-la, meu galimolá No sertão do Ceará Opa! Quem gostou da música do galo? Vamos cantar outra, tá bom? Essa a pro não vai cantar no som Essa a pro vai cantar sem o som Então vocês acompanham, tá bom? Olha só O galo quebrou o bico O galo não pode picar O galo quebrou o bico Quebrou o bico e não pode picar O galo quebrou a asa O galo não pode voar O galo quebrou o bico Quebrou a asa e não pode voar O galo quebrou outra asa O galo não pode voar O galo quebrou o bico Quebrou a asa Quebrou outra asa e não pode voar O galo quebrou a perna, o galo não pode andar O galo quebrou o bico, quebrou a asa, quebrou outra asa Quebrou a perna e não pode andar O galo quebrou outra perna, o galo não pode andar O galo quebrou o bico, quebrou a asa, quebrou outra asa Quebrou a perna, quebrou outra perna e não pode andar Aí o galo melhorou, ele se consertou todo E agora? O galo consertou o bico, o galo já pode picar O galo consertou o bico, consertou o bico e já pode picar O galo consertou as asas, o galo já pode voar O galo consertou o bico, consertou as asas e já pode voar O galo consertou as pernas, o galo já pode andar O galo consertou o bico, consertou as asas, consertou as pernas e já pode andar E palmas para o galo Vocês gostaram das musiquinhas? Desculpa, aprovou qualquer erro, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, com o galo Vocês gostaram da música? Cantaram direitinho? Então tchau meus amores Um beijo para vocês e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí